Diversos moradores do município de Lapa foram ouvidos durante a audiência pública que discutiu o problema do pedágio na região. A cidade é cortada por uma praça de pedágio e isso inviabiliza várias atividades básicas da população. Eu moro e trabalho no distrito de Marental, temos lá mais de 6 mil habitantes que estão isolados da sede do município, para acessar a unidade de pronto atendimento, para acessar um serviço social, para acessar um CMEI, precisa passar pela praça de pedágio. Na concessão anterior, apesar de todos os problemas que nós tínhamos com a Caminhos do Paraná, nós moradores do distrito de Marental tínhamos isenção, o que não está acontecendo no contrato atual. Então, todo mundo que passa por lá hoje está precisando pagar. São mais de 6 mil habitantes para o lado de cada pedágio. Em mantida a cobrança da forma como está, o comércio da Lapa vai pagar um preço muito alto. As pessoas vão passar a realizar as suas compras, as suas transações comerciais e bancárias no município de Contendo, que está para cada praça. Então, para além do interesse só do distrito, é o interesse de todo o município, que certamente vai sofrer um impacto econômico muito grande com a manutenção dessa cobrança de pedágio. Proposta pelos deputados Arilson Quiorato e Goura, com a participação de demais parlamentares, a audiência debateu a necessidade de isenção dos moradores da Lapa. Tem um projeto número 778, ano de 2019, já tramitei todas as conversações aqui da casa e está pronto para ser votado no plenário. Ele isenta todos os munícipes que têm placa no município, que vão ficar dentro do seu território, do seu município. Ou seja, é o caso de Marental, é o caso de todos os outros. Então, todo mundo que mora na mesma comunidade tem a placa do carro, ao passar na praça, automaticamente é isento da tarifa. Lembrando que esse projeto de lei nosso é anterior a se existir a concessão, do ano de 2019. Portanto, se ele fosse aprovado à época, hoje, nenhuma dessas situações estaria ocorrendo mais. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. A gente tem agora, caso ele aprovado, ele vale para as outras, inclusive as concessões que é o LAT 3, 4, 5 e 6. Então, acho que é importante a gente discutir isso hoje aqui. No caso específico da Lapa, a gente está falando de comunidades quilombolas, que não foram ouvidas de acordo com os protocolos de consulta. A gente está falando da comunidade de Mariental também, que sofre diretamente com isso. Eu creio que o Poder Legislativo está fazendo a sua parte. O que nós queremos? Que o Poder Judiciário também faça a sua parte, tenha essa sensibilidade. E, acima de tudo, o Poder Executivo, o Governo do Estado do Paraná, o governador Ratinho Júnior, esteja sensível a essa demanda. Representantes da Via Araucária, concessionária de rodovias responsável pelo trecho, ouviram as reivindicações e explicaram alguns pontos. Quem utiliza o sistema automático já ganha 5% de desconto na primeira passagem, independente do tipo de veículo. E para aqueles usuários frequentes, que seriam especificamente estes moradores de alguns bairros, ele tem um desconto progressivo, chegando ao desconto quase da 80% na última tarifa. A insensão não se fala no âmbito da concessionária do nosso contrato, porque a insensão está claramente definida no contrato, e seria um problema inconstitucional, de isonomia. Não poderíamos estar ir sentando. Primeiro, que não temos prerrogativa para ir sentar. E segundo, é um princípio constitucional da isonomia. A tarifa da Praça de Pedágio da Lapa é de R$ 11,50, e com o desconto de usuário frequente, cai para R$ 5,80. Ainda fica caro. A população ainda precisa pagar para trabalhar. A realidade é outra. Esse desconto é inviável. O que a gente busca é uma isenção, o que é justo, a pedágio fica dentro da nossa cidade. Medidas judiciais já vêm sendo tomadas. Nós fizemos uma ação igual a de Jacarezinho, mas não tivemos êxito. Eles alegaram que tinha um desvio, mas o desvio é um trecho muito grande, tem um trecho íntimo, então não tem condição do morador passar por lá, até por causa da falta de segurança. Então, infelizmente, eles alegam que é um contrato, que é esse direito, mas existe já um direito líquido e certo, que era garantido no passado. E eu acho que nós temos precedente para manter isso. Nós tivemos a juíza da comarca da Lapa, numa decisão muito corajosa, concedeu dezenas de medidas liminares em ações individuais, garantindo liminarmente o direito à isenção. Nós esperamos que o Tribunal de Justiça tenha sensibilidade e mantenha essa decisão na hipótese de recurso por parte da concessionária. Um resumo da audiência vai ser produzido e será objeto de uma reunião com demais órgãos ligados ao assunto, para que seja encontrada uma solução a curto prazo. Acho que o debate jurídico é a última instância. Agora a gente tem que apelar pela conciliação, fazer esse debate sobre o pacto moral. Há também um problema de modelagem econômica, que tanto a NTT quanto a empresa ganhadora e o governo do estado não foram atentos à época que foi feita essa modelagem, que é esse afeto direto a comunidades. São várias cidades do Paraná que serão segregadas pelo pedágio. A Lapa é uma delas. Então a gente está aqui hoje para tentar conciliar esse processo, para discutir isso e claro, se não resolver, vamos parar na justiça, infelizmente.